A ficha da música de número 8 faz com que eu solicite ao nosso público um minuto de especial atenção. A música vai ser apresentada com um arranjo inteiramente modificado e, portanto, nestas condições, o autor, que é o compositor Sérgio Ricardo, solicita ao público que procure ouvir o seu arranjo no sentido de poder julgá-lo melhor. Sérgio Ricardo. Sérgio Ricardo. Sérgio Ricardo. Minuto, minutinho, por favor. Calma, calma, calma. Minuto, deixa eu dizer uma coisa. Deixa eu dizer uma coisinha para vocês. Minutinho. Minutinho. Assim não é possível. Momento, por favor. Momento, por favor. Eu queria apenas dizer aos presentes que, depois desse festival, o nome da música... Minuto, minuto. O nome da música vai se chamar Beto Bom de Vaia. De forma que vocês podem vai a vontade. Olha, por favor, por favor, ouçam. Minutinho. Acontece o seguinte. Aqui na plateia só tem pessoas inteligentes, como eu estou vendo. Quer dizer, vocês estão vai... Vocês estão vaiando a vocês mesmos. Vocês estão vaiando a vocês mesmos. Não, eu não canto com mais que mais. Minutinho. Eu não canto. Eu não canto. Um minutinho. Muito obrigado. Muito obrigado, meus caras. Eu quero pedir... Eu quero pedir aos que aplaudem E aos que vaiam Um pouco de lucidez nesse momento Pra poder entender o que eu vou cantar E aos que vai entender o que vai começar Pix空 O homem não chora por fim de glória Dá seu recado enquanto durar sua história O homem não chora por fim de glória Dá seu recado enquanto durar sua história Como bate batucada, Beto bate bola Beto é o bom da molecada e vai fazendo escola Tira de letra pelada com bola de meia Se a deusa namorada, a lua é bola cheia A cincana viu azar e Beto não deu bola E aceitou a proteção do primeiro cartola Nas manchetes de jornal, Beto entrou de sola Um novo craque nacional, Beto bom de bola É, ou não é Beto bom de bola Foi-se a copa e foi-se a glória E a nação se esqueceu do maior craque da história Quando bate a nostalgia, bate noite escura Mãos no bolso e a cabeça baixa sem procura Beto vai chutando pedra cheio de amargura No terreno tão baldio quanto a vida Eu não consigo nem ouvir o tom Onde outrora foi seu campo de uma aurora Você é ganhar! Você é ganhar! Você é ganhar! Eu não poderia compreender, como profissional, uma atitude de um profissional como Sérgio Ricardo. Tenho a impressão que ele perdeu completamente as estribeiras. E a nós, como diretor da TV Record, não nos restava outra alternativa, a não ser desqualificá-la. Agora, se ele teve razões para isso ou não, são problemas que nós vamos discutir futuramente. A nossa atitude só poderia ser uma. Nós aguentamos, de cabeça baixa, como eu já disse a você, com humildade, as vaias do público. E esse mesmo público não poderia ser desrespeitado, de forma nenhuma, por um dos participantes do festival.